É o jogo matemata Quero sambar em a carcaça Não sabes aquilo que eu diz Diz-te um babá é que se passa Fui lá meter o nariz Jogo matemata, ganha quem maltrata Sou um acrobata, eia que batata Vias de babá blá, já na tonta beibá Um creme de argilá, amanhã estou a achar Não vou-me-mora daqui sem ela Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou não Até ficar com uma friga dela Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Não vou-me-mora daqui sem ela Não vou, não vou, não vou, não vou não Até ficar com uma friga dela Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Quero sambar em a carcaça Nem sabes aquilo que ele diz Diz-te no blá blá é que se passa E fui lá meter o cariz Jogo mata-mata, ganha quem maltrata Sou um acrobata, eia que batata É da tia que esporra, já neto devemá Eu quero que-te-agiver Amanhã tu linhas Vô-me e mora, daqui sem ela Nem vou, nem vou, nem vou, nem vou não Até ficar com má figa dela Nem vou, nem vou... Nem vou me e mora, daqui sem ela Nem vou, nem vou, nem vou, nem vou não Até ficar com má figa dela Nem vou, nem vou, nem vou... Não vou, 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 não Amém.